A guarda municipal deteve esse rapaz aqui, é de menor. O que que aconteceu aqui? Ah, teve uma senhora, a senhora tá ali, ela simplesmente falou que ele tinha roubado a bicicleta. A gente está em perseguição, conseguimos recuperar a bicicleta. E estamos aqui esperando a polícia militar vir aqui pra ver o que que vai acontecer com ele. Já tem, já é um velho conhecido. Já, já, várias vezes ele já cometeu esse mesmo delito. O garoto já é um velho conhecido da polícia, é menor de idade. O certo que a perseguição feita pela guarda, pelos agentes do departamento de trânsito, nesse ponto aqui, próximo ao colégio de Orcesano, movimentou. Alunos, pessoas que passam aqui, estão vendo aqui. Esse rapaz já tem várias passagens pela polícia por furto, já foi detido algumas vezes. O produto do furto tá ali, aquela bicicleta vacilou, ele levou. A bicicleta tá ali, foi recuperada. Os agentes do departamento de trânsito que fez a perseguição estão aqui, agora só aguardando a chegada da viatura. Isso agora, nesta manhã, aqui na rua Benjamin Constant, próximo ao colégio de Orcesano de Coroatá.